Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal, que é assim Que é um vídeo avisando de uma nova série, que é um baixo papo com o cara também E eu acabei de fazer outro vídeo de crime mágico, porque o que eu mandei eu não gostei E o que eu fiz agora ficou bem mais legal, então você vai correr lá no canal pra conferir o vídeo de crime mágico E se você não conferiu o vídeo do review do meu zelfo, que tá aqui, ó Meu zelfo Muito fofo, olha Gente, eu não sei se vai ser semana que vem, mas eu vou ganhar Ganhar não, nem comprar Eu não sei se vai ser brinquedo ou se vai ser livro Se for livro vai ser dois e se for brinquedo vai ser um Que é livro dos youtubers Vou ver se for livro e se for boneca vai ser Monster High ou Barbie E qual que é o meu objetivo? Vou fazer um vídeo pra vocês de review Bom, por enquanto eu tenho o livro da Bibi e o livro da Malena Mas, quando eu tiver mais, se eu for na loja, eu vou comprar uma Barbie ou uma Monster High Ou cinco massinhas E se eu for na livraria, eu vou comprar três livros E aí eu vou ter... Três, quatro, cinco... cinco livros pra mostrar pra vocês Bom, então, vamos lá Eu queria avisar da nova série que vai se chamar Mundo dos Sonhos E vai ser muito legal E a nossa personagem principal Vai ser uma Barbie normal Que tem mais carinha de adolescente Ou seja, ela vai ter uma carinha mais de adolescente Tudo delicada e tudo mais E, gente Eu Também Vou usar o Zelfo como personagem Porque o Zelfo vai ser a fada madrinha dela Um duende que aparece do nada e fala que é a fada madrinha da pessoa Caso você já pensou, você tá lá De boa Aí chega um Zelfo Hoje eu sou a fada madrinha Acho que eu estraguei um pouco a série Mas tudo bem, né? Então vai ser assim Meu Zelfo Adultedão Que vai ser a linda princesinha fada madrinha Também vão ter outros montes de coisas envolvidas na série Que vocês vão gostar muito Lembrando que ainda vão ter Monster Highs na série Porque ela vai numa festa E a personagem vai dizer assim Nossa, eu gosto muito de filmes de terror E o Zelfo vai dizer Já que você gosta, eu tenho uma surpresinha pra você Já que tá chegando perto do Halloween Sabe o que eu vou fazer? E ele vai fazer assim Pum E do nada Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer duas Monster Highs A Frankie e a Claudine E eu vou falar Oi Eu vim pra te fazer companhia O resto eu não vou contar Qual vai ser a reação dela Que ela vai achar Mas, gente Vai ser muito legal essa série O Mundo dos Sonhos E, gente Eu tô num momento muito importante Porque ontem eu recebi minha Bíblia Pra quem não sabe Eu tô no Catecismo E, gente Essa Bíblia é muito importante Pra mim E vocês não sabem quanto Eu desejei essa Bíblia E quanto eu acho importante Ter uma Bíblia na sua casa Se você for evangélico Se você for católico Até se você não tiver religião Procura ter uma religião Porque é muito bom rezar Muito legal Se aproximar de rezar É a melhor coisa E essa Bíblia aqui É muito linda E legal Tem gente que quando recebe a Bíblia Encapa a Bíblia Porque acha essa capa feia Tipo Na primeira vez que eu vi Eu não achei muito bonita Mas o importante não é ser bonita E agora eu gosto dela Do jeito que ela é E agora eu tô achando ela super bonita Tem gente que encapa de rosa E cobre a Bíblia Sagrada É Cobre a tradução E cobra a palavra de Deus Eu não preciso disso, né Não preciso disso Tem gente que reclama Que é muito pesada Que é muito grossa Tem gente que reclama Até que a página é muito amarela Ô gente Faça-me o favor Isso não é motivo de reclamar É uma Bíblia É uma Bíblia Seu vídeo Do review da minha Baby Alive Sofia O nome é Review da minha Baby Alive Fardinha Mágica E ela é muito fofa Ai Sofia 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 O nome da Sofia Tem a letra S S de Superstar O nome da Sofia Tem a letra L Hoje não sei o que é Não sei Bom pessoal Esse foi o vídeo Nossa, vamos de novo Do aviso da nova série Com os elfos Do aviso Se você não assistiu O review da Sofia E também Se você não assistiu O vídeo Dos meus presentes Dia das Crianças Partiu Que eu mostrei Só os elfos Quando tiver Muitos likes Eu vou mostrar Essa cesta Ali do ladinho Da Emily Não do lado Tá na frente Tá na frente da Emily Bom pessoal Então esse foi o vídeo E gente Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo De todas as minhas roupinhas De bonecas Quanto da Emily Que olha o tamanho dela Quanto da Sofia Com a Baby Alive Menorzinha Vocês não tem noção O tamanho da Emily Porque ela tá lá no fundo Eu vou pegar ela e já vou Vai deixar a Emily Gente Vai ter um vídeo No Gêmeas em Ação Que vai ser um vídeo Assessando uma irmã Só que Eu não sei qual Tá Eu vou inventar uma irmã Só que esse episódio Gente Vai ser lá Pro 4 Pro 5 Pro 6 Que vai demorar E eu pretendo Fazer o Gêmeas em Ação Com 30 episódios Mas se não Deve Vai ter 20 Ou até 10 Ou até aqui Essa aqui é a minha agendinha Do canal Que é de 2014 Mas como eu não usei Nem um pouquinho Em 2014 O que que eu fiz Eu guardei ela Pra fazer as programações Do canal Gente Então aqui Tem Os minha programação Dos episódios Gêmeas em Ação Eu só escrevi 6 Tá 6 Mas 6 Mas por enquanto Eu vou escrever mais Aí aqui tem Eu já fiz As 5 fases Sobre as gêmeas Quinta-feira Nessa quinta-feira Vai ter Vlog semanal Sexta-feira Eu vou fazer Fofoca semanal Que vai ser Fofoca De toda semana Dos meus amigos Amigos De tudo Tá Mas que não envolva Nomes E nem seja mal Tipo Uma fofoca Tipo Engraçada Tipo Fulano derrubou Sobre o chão Tá engraçado Mas não vai ser Uma fofoca Tipo Ai Frilhando Bate na cara De outro Não Não é assim Tá Você vai parar No hospital E eles brigarem Para eles se baterem Não Não é assim Também E domingo Vai ter um aviso É Que Vai ser De uma coisa Muito importante Então pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Se eu gostei Se inscreva no canal Aqui embaixo Até o próximo vídeo Tchau Tchau